Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, tá bom? Hoje iremos falar sobre o Banco Santander, é isso mesmo pessoal, mais especialmente sobre tarifas cobradas aí na sua conta, né? Esse vídeo aqui é especialmente para quem é correntista aí do Banco Santander, né? E vou te mostrar porque são cobradas algumas tarifas, né? Muitas das vezes é indevida, que você cliente não sabe qual o motivo, ok? Hoje irei te mostrar o passo a passo aqui no canal, através do aplicativo aí do próprio banco, tá bom? Então, se já gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade, tá bom? Então, vem para o vídeo! Bom pessoal, já logado aqui no aplicativo do Banco Santander, Ah, eu já tenho aqui R$16,51 negativos, né? Nesse caso aqui, essa conta aqui é da minha mãe pessoal, estou apenas mostrando para você essa questão aqui, né? De tarifas, que muitas das vezes nós clientes, né? Não sabemos porque estamos pagando um determinado serviço, ok? Nesse caso ela me perguntou, né? Se eu tinha algum conhecimento de que seria essa tarifa, né? Essa cobrança aí, que é R$33,00 e pouco, ok? E expliquei já para ela, né? O que foi o motivo e agora estarei mostrando para você e também vou te mostrar como fazer o cancelamento aí desse pacote de serviço indevido, né pessoal? Porque para quem não sabe, o cliente de qualquer conta, de qualquer banco, ele tem o direito do serviço gratuito, né? Que é a utilização de saque, né? De alguns saques, dependendo aí do banco e também de alguns extratos, né? Sem cobrar nenhum centavo aí da sua conta, ok? Então, primeiramente, você vai vir aqui, ó no canto superior direito, nesses três tracinhos em seguida você vai rolar até lá embaixo até no finalzinho e aí você vai selecionar a opção serviços da conta Bom, pessoal, em seguida eu vou abrir aqui, ó pacote contratado, né? R$33,20 Esse é o valor que minha mãe paga mensalmente aí de serviço aí do Banco Santander, né? Então, né? Vamos ver agora o que é que esse pacote está cobrindo aqui, galera Realmente, essa está sendo utilizada aqui para fazer as transações, né? Aqui mais abaixo você vai vir aqui, ó em ver consumo por serviços Aí vai abrir aqui, galera É o seguinte, aqui, ó Eu tenho, nesse plano, eu tenho direito a 14 sacos, né? Mensais 20 transferências entre contas do próprio banco 8 extratos mensais, né? Fornecimento de folha, né? 20 E basicamente isso O pacote, pessoal Então, para esse tipo de serviços aqui são cobrados, né? R$33,00 e pouco aí, como vocês viram São 14 sacos A minha mãe, particularmente, ela faz, né? No máximo, 2 sacos por mês, né? É... A questão do extrato também a gente quase não tira, né? Ela apenas consulta aqui pelo app e já está resolvido, né? E aí, pessoal Voltando aqui, ó Nesse caso aqui, para ela está sendo... Como se ela estivesse jogando dinheiro fora, né? Bom, pessoal E esse dinheiro aqui é um gasto desnecessário, né? Que muitas das vezes os clientes, né? Dos bancos aí acabam pagando mensalmente por não saber, né? A... Se realmente tem alguma importância ou não, né? Muita gente, às vezes é... Por medo, né? De pegar fila Entendeu? É... Tem toda aquela burocracia acaba pagando, né? Essa tarifa sem questionar E hoje irei te mostrar aqui como cancelar essa tarifa, né? Porque, como eu falei no início do vídeo, pessoal Todos os clientes de bancos tradicionais eles têm um pacote de serviço essencial, né? Ou seja Esse pacote de serviço você não paga nenhum centavo não é descontado nenhum valor da sua conta, ok? Serviço essencial que a gente fala é... Saques, né? Você tem direito a uma quantia X de saques mensalmente Você tem direito a alguns extratos também mensalmente e a fazer algumas transferências sem ser cobrado nenhum valor, ok? E agora eu vou te mostrar como cancelar esse serviço e ficar apenas com os serviços essenciais, né? Que é o pacote gratuito Bom, pessoal vocês estão vendo aqui o valor de R$33,20, né? O valor de serviço cobrado e aqui abaixo tem o nome trocar ou cancelar pacote você vai estar dando um toque em seguida vai abrir pra você várias opções aí de pacote de serviço, né? Tem o pacote de R$24 e aqui na segunda opção tem os serviços essenciais gratuitos que são quatro saques grátis mensais dois extratos no caixa eletrônico também gratuitos e duas transferências entre contas Santander, né? Muito bacana, né, pessoal? Então você vem aqui em contratar confirme seu pacote serviços essenciais valor mensal gratuito, né, pessoal? Então é de graça aí antes de você confirmar tudo você vai ler aqui, ó tudo que está escrito, tá? Você vai estar vendo aqui também os termos e condições e logo após fazer tudo isso você vai vir em concordar e continuar e aqui está o seu comprovante, ok? Você pode aí salvar, né? Tirar um print e já está tudo certo aí, viu, pessoal? A partir de agora esse novo pacote de serviço é o pacote gratuito então se esse vídeo for útil pra você se te ajudou já deixa o like nesse vídeo compartilha aí com quem precisa e se inscreva no canal pra não perder nenhuma novidade aqui do canal, tá bom? Valeu, tamo juntos e a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau e aí Tchau, 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 tchau! Legenda Adriana Zanotto